Só porque o idoso acabou morrendo após ser atropelado por uma moto. Veja o momento, olha só. As imagens, inclusive, mostram o exato momento em que a vítima, um senhor de 69 anos, sai de um supermercado. Vejam, pouco depois, ele tenta atravessar a rua e acaba atingido ali, em cheio pela moto, que inclusive já estava em alta velocidade, né? Agora, o idoso foi levado para o hospital, mas, infelizmente, acabaram resistindo aos ferimentos. As imagens não mostram, mas o motociclista fugiu sem prestar socorro. Acompanhe comigo o momento em que tudo acontece. Você que está acordando, veja, o idoso sai ali, inclusive com sacolas nas mãos. E aí, de repente, olha só, vamos acompanhando, ele vai atravessando e agora... Nossa! As imagens mostram o exato momento em que ele é atropelado. O meu povo brasileiro, você que está acordando agora, você que está chegando para ficar conosco nesta manhã, muito triste, meus pêsames aí, a toda a família. Esse caso chegou para nós de Natal e nós vamos, claro, mostrando essas imagens impactantes, inclusive com vítima fatal. Atenção porque a polícia...